A apreensão ocorreu durante a tarde desta terça-feira na rua Manuel Ribas, no bairro Guarani, em Itapejara. Os dois detidos foram trazidos para Pato Branco, juntamente com a droga apreendida, aproximadamente 32 gramas de cocaína. Na tarde de hoje a equipe Rotam realizava o patrulhamento na cidade de Itapejara do Oeste, quando em determinado momento no bairro Guarani, a equipe veio localizar duas pessoas que eram monitoradas por tornozeleiro eletrônico. Aí, diante dos mesmos estarem em frente a uma residência, ambos monitorados, foram abordados onde o masculino citou que estavam naquele local e que teriam conseguido o benefício da prisão domiciliar. solicitados mesmo aos documentos, quando a esposa do mesmo foi até a residência para apanhar a documentação, acompanhado pela equipe, foi possível visualizar pela janela de um dos quartos um prato contendo uma faca e oito buchos de cocaína, que totalizaram 33 gramas. Diante da situação, foi adentrada a residência, realizada a apreensão da droga e encaminhado o casal para a quinta SDP, para as providências. Ainda segundo o sargento Zé Luiz, o casal também já tem passagens pela polícia. Pelo tráfico de drogas em situação anterior, por motivo que se encontravam presos no CDR e ainda o masculino responde pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e furto qualificado.